Um saldo, vai se ligando, eu sou o Diododó e esse é o canal mais variado do YouTube. Pessoal, hoje um vídeo diferente aqui, a gente vai mostrar uma vila aqui, que a gente vai gravar umas imagens aqui, vai ajudar a população, né? Aqui tá vereador, pré-candidato a vereador, nós estamos juntos aí, né? Vamos fazer um vídeo legal, fazer uns engajamentos, umas filmagens de drone aqui. E o pessoal vem ajudando a população pra conseguir mais recursos, mais saneamento básico pro pessoal. É muito carente aqui o bairro, e a gente precisa todo mundo se juntar pra dar uma força pra eles, pra chegar nas autoridades, né? Prefeito, Prefeito Manga. Hoje, né? Vai ver o dia a dia desse pessoal aqui. Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. E eu sou o Diododó e esse é o canal mais variado do YouTube. Bora pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Música Bom pessoal, seguinte aqui Como Tá falando, é uma Vila aqui, uma vila aqui Que o que eu vejo que geralmente tá começando É, o tal candidato A vereador dito ali, me falou que É Aqui não tem muito saneamento, o pessoal não tem Muito recurso, nós estamos aqui pra Mostrar realmente a realidade dessa População, entendeu, eu vou Erguer o drone pra gente ver Imagens da vila aí, porque o pessoal também Me pediu essas imagens ali, entendeu Então é isso aí Vamos Preparar o drone aqui, né E é isso aí pessoal Vamos acompanhar a população aí Vamos ver o que eles mais precisam E que a gente consiga correr atrás pra eles Entendeu, e compartilha esse vídeo Aí se você tá aí vendo, compartilha Deixa esse vídeo crescer Beleza, e tamo junto Não é não? É Vamos lá que eu vou mostrar essas imagens em seguida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Salve Salve E aí, como é seu nome? Funners Você curte morar aqui? Minha O que você acha? O que você acha que pode mudar aqui? O que você acha que pode ficar melhor aqui pra você morar? Na verdade Você não sabe? Uma pracinha Um campo de futebol Mais iluminação na rua É, é Essas ruas aqui, os postos é tudo iluminado Iluminado? Tem bastante água aqui É É Entendeu Passou de polícia? É Beleza E aí, não quer aparecer? Tudo, tá bom Você não vai aparecer no YouTube? Como é que você vai te ver? Como é que você vai se ver lá? Aparecer no YouTube Ô louco Tá bom, pessoal Respeitar aqui E como é o nome da sua comunidade? Santa Rosa Essa aqui é a comunidade Santa Rosa Eu tô aqui com o... Marcelo Marcelo Ele é tipo o braço direito do... Isso, meu candidato Marcelo Rodrigues Isso Pessoal, soltei umas imagens de drone Vou deixar meio que no meio do vídeo pra vocês verem Aqui como é que é Aqui a comunidade Uma comunidade carente Aqui o pessoal tá precisando de umas coisas aqui Não é tanta coisa É uma coisa básica, né? Que a população tem Entendeu? Eu não sei como é que... Como é que começou as vilas Eu não sei se... Ah, eu não sei se o pessoal faz Também não é problema meu Tem que saber disso Só que eu tenho que saber que o pessoal é gente E tem que ter um lugar da hora pra morar Entendeu? Tem bastante criança aqui Tem bastante gente Entendeu? E nós tá tentando levar o melhor De tudo pra todos Entendeu? Entendeu? Bastante criançada aqui O pessoal é legal Porque o Fiverr Tá tendo marmita, né? É, tendo marmita Tendo... Os pessoalzinhos da igreja Veio também E assim, o Vrogão Hoje eu vou filmar Esse tipo de comunidade pra vocês Que eu sei que não existe só aqui, né? Existe em vários lugares Então vai acompanhando o vídeo aí Que esse vídeo tá apenas começando Né não? Pode filmar vocês ou não? Não pode! Não pode! Ô louco! O cara correu Tá bom Então Vai acompanhando aí Pra andar Ela vai dar uma volta aqui O Braia sempre urmou Ela vai dar uma volta pela comunidade Aqui, ó pessoal Vou dar uma volta Vou dar uma mostrada pra vocês Aqui, ó Né? Então o pessoal tá lá embaixo também É... É... Tem uns... Bagulhos Uns lixos que não era pra estar lindo Aí tem o pessoal filmando ali Fazendo uns stories ali, né? Tudo isso pra vir ajudar, né? Pra vir a melhorar cada vez mais Entendeu? Aí, ó pessoal Praticamente eu tô aqui no coração do bairro Entendeu? Uma criançada ali Criançada pediu adesivo pra caramba Acho que eu dei uns 300 adesivos pra ele já, né? Aí eu vou lá Se encontrar com os... Com os vereadores lá Entendeu? Entendeu? Tô andando aqui Ai Tô andando aqui na comunidade Avisando que O pessoal já sabe, né? Pra mim não atrapalha ninguém O pessoal já sabe Que eu tô fazendo essas imagens com o drone Que não tem nada a ver com a política Porque o meu negócio é o YouTube mesmo Entendeu? Aí, ó A situação é... A situação aqui é essa, né? Aí, ó Copão Entendeu? É... Eu acho que no caso aqui Acho que aqui não tem Wi-Fi, né? Acho que aqui é uma vila que... Né? Por ser mais humilde Entendeu? Por ser mais humilde Papazinho não tem Wi-Fi Entendeu? É... É muito difícil você ver casas assim Casas de tijolo aqui É muito difícil você ver Né, Bra? Uhum O que que você Tá achando daqui É diferente da nossa realidade, né? Entendeu? Mas aqui eles são bem bonitos, né? Todo mundo assim É, o pessoal Conversa Tá, toda a gente vem É Pelo menos a criançada, né? A criançada ficou admirada com o drone Né? É isso aí Tô andando aqui Conhecendo Entendeu? Tô andando aqui Conhecendo a comunidade Conhecendo o povo Entendeu? Entendeu? Lembrando aqui A questão da política O pessoal tem uns planos aqui, entendeu? O pessoal tem planos pra melhorar A vida de quem mora aqui Na questão da política Eu já fiz muita imagem com o drone E eu vou ceder essas imagens Pro pessoal que tá tomando conta Que tá, que vem tomar conta aqui de verdade Boa! 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 Bom dia, irmão Deixa um adesivo com você aí Do canal Opa! Põe também Aí, brato Dá pra ir lá Uns três adesivos aí Beleza? Quantos anos que você mora aqui? Ó, você vai pro YouTube Beleza? Não Se não, eu vou borrar sua cara então Eu vou borrar sua cara Eu vou colocar aquele Beleza? Quantos anos você mora aqui? Vou morrer É cara, porque ó, eu tô fazendo Na realidade Eu sou YouTuber Eu não tenho nada a ver com política Só que os políticos estão junto comigo aqui Eles pediram pra mim dar uma força aqui Questão do... Pra mostrar pra vocês aí Se tiver pra melhorar a gente tá correndo atrás Opa, posso? Dá licença Brava, segura os drones Aqui ó Dá licença Olha lá Só aqui ó Sua situação? Você gosta de carro, hein? Pode licar Tudo caindo É? Faz muito tempo que você mora aqui? Oito anos Oito anos? Então, você quer que eu borre o seu rosto? Da imagem? Você não quer que apareça o seu rosto na câmera? Não Mas, sei lá Preciso dar uma força Não, beleza Eu tô junto com os vereadores Eu não sou vereador Eu não sou político Eu não sou nada Eu sou YouTuber Eu mexo com divulgação Eles vão divulgar E vão mandar os caras top aqui Aí ó Entendeu aí, pessoal? Beleza Meu, que mal possível Quando chove eu tenho que dormir ali Pular pra cá Beleza O que que a gente Eu vou conversar com os caras lá Vou mostrar essas imagens Pro pessoal da prefeitura lá Que, né Que nós tamo junto agora E eu Vamos ver o que que a gente pode melhorar Melhorando, né? A gente tá eu melhorando Melhorando, então Melhorando Entendeu? Amigo Fica com Deus Tá? Se você puder acompanhar o canal lá Eu vou borrar Seu rosto Já que você não quer aparecer Eu tô te atingindo assim A hora da minha vida Entendeu? Eu nunca dou Eu não tenho isso aqui mesmo Não é vida Acana que você vai lá Porque Entendeu? A assistona que você deu Pra mim mesmo ali Eu tento tá pouco Passar um mês pra ela Entendeu? Complicado Aí eu compro o álcool Eu compro o álcool Faço um fogãozinho É Aí faço Eu cometi no álcool Etanol, né? Beleza Eu vou Essas imagens vão pra frente E o que que No dia que os caras falarem Não, vai lá pra ajeitar Pra melhorar Eu vou tá aqui gravando de novo Se Deus quiser Beleza? Bom te conhecer Você é o? Tiago Tiago? Jonathan? Jonathan Segue a gente lá Que é só melhora Se Deus quiser Eu não sou político nada Não tem como eu prometer pelos outros Eu vou passar as imagens Pra alguém Fazer um benefício pra vocês Beleza? Obrigado, irmão Obrigado mesmo Falou Falou Fica com Deus aí É Falou Falou Tomando ela na comunidade Aqui Barbeiraria Aí ó Aí ó O menino aí desenrola Corta a bola Faz tudo aí Faz Luzes Faz Desenho Aí no caso Foi esse campinho aqui Que você falou Esse campinho E quem sabe O mesmo vídeo que eu fiz Lá na Lá na Santa Na Nova Esperança Eu vou tá fazendo aqui Um dia desse Se Deus quiser Esse aqui é o campinho Isso aqui Isso aqui era pra ser um Era pra ser um canteiro Na verdade Era pra ser uma quadra A ideia aí Que O Manga Veio e falou Que é isso E aquilo Porém Tá aí Mas tá Meio caminhonado Já dá pra correr Dá pra brincar Que louco Quando era criança Que era ótimo Quatro Três Três Um no gol Tá bom Né Campeonatinha Vai ter que aumentar um pouco Ele né Fazer um campeonatinho Pelo menos uns três Uns três Uns cinco de cada lado Né É isso aí Olha 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 A gente tá aqui No barzinho Tudo que eu entendi Edmilson Edmilson É o cara aqui Que tá à frente Da comunidade Aqui É um morador daqui Né Um dos primeiros Entendeu Aí É o carro Não é a BN não É o céu Top Aí Que nem Que Vem comigo aqui Entendeu Aqui ó E o pessoal da Comunidade Ajudando a comunidade Isso aqui é roupa Isso aqui é roupa Pra doação Que fica aqui No meio da rua mesmo Só que nem Como ele falou As melhor Pessoal já pegou Aí ficou Aí ficou Essas aqui Um pouco mais surrado Entendeu Não lembra A realidade Aqui ó Essa aqui Né E Sei lá Mano Como eu já falei Aquela hora Eu vou falar de novo Vai compartilhando Esse vídeo Pra chegar mais pessoas Quem sabe Chega Chega Até mais Pessoas Mais influentes Que nós E consiga ajudar Esse povo Mais Do que a gente Ajudando Eu tô Que eu falei Eu não tô ajudando E aí eu tô Divulgando as imagens Tomara que apareça Mais gente Pra ajudar Entendeu Que apareça Cada vez mais E mais gente Pra ajudar Aqui Tô com Tô com Pessoal da política Aqui Vereadores Tudo mais Esse é meu trabalho Vamos fazer Vamos ver O que a gente pode fazer Se cada um se juntar Juntando Juntando Não consegue coisa boa Chique Vou terminando Esse vídeo Por aqui A gente vai voltar Mais vezes aqui Entendeu Vamos acompanhar O que vai ser feito Aqui E eu sou o Diododó Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha esse vídeo Pra frente aí Vamos ajudar Bele? É isso aí Fique com Deus Até a próxima E eu sou o Diododó E esse é o canal Mais variado do YouTube Falou, falou Fique com Deus Até a próxima Fique com Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí